Uma escola do campo na região noroeste do estado fez um dia de campo para mostrar o resultado do trabalho que faz durante o ano com plantas. O trabalho envolve principalmente as crianças. Meu nome é Valentina, sou aluna do segundo ano e vou falar um pouco sobre a Marcela. Ajudando o tratamento da azia, dor de cabeça, colo de areia, cálculo biliar e outras coisas. Hoje, a Escola Estadual de Ensino Fundamental São Pio X, no interior de Bozano, parou para um dia de campo. Além de alunos, pais, professores, o prefeito e representantes de instituições de ensino, pesquisa e ascensão rural, compareceram ao evento que reuniu mais de 500 pessoas. Nas paredes, na horta e no horto medicinal, a escola mostra o resultado de dois projetos. O Mãos na Terra, que desenvolve em parceria com a Emater e Cicred, e o Flores para Todos, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria. O projeto Mãos na Terra surgiu em 2022. A gente tem um trabalho com plantas medicinais, com flores, com paisagismo. Então, é um trabalho integrado, literalmente, em mãos na terra. As crianças colocam a mão na terra e participam do projeto, através desse conhecimento que é produzido de forma muito didática. No projeto Mãos na Terra, as crianças fizeram um estudo com 27 famílias. As oito plantas mais usadas pelos pais dos alunos foram cultivadas na mandala e no homem medicinal. Nas aulas de matemática, os alunos aprenderam a fazer gráficos. E nas aulas de inglês, aprenderam a escrever o nome da planta na linguagem popular, científica e na língua inglesa. Então, nós temos aqui uma mandala e temos também o homem medicinal, que a gente sempre tem, então, como base, esse livro, que é do Harry Lorenz e de Abreu Matos, que a gente sempre utiliza, então, um conhecimento científico para dar um embasamento teórico, para a gente poder trabalhar, então, cada planta, para que serve a sua função, a fitoquímica, conhecer o seu uso apropriado e os estudos que têm relacionado às plantas medicinais. No projeto Flores para Todos, a Escola São Pio 10 e a Universidade Federal de Santa Maria cultivaram na horta da escola girassol de corte e gladiúas. Uma oportunidade para os alunos ficarem frente a frente com a ciência e a pesquisa. A gente tem quatro estágios, R1, R4, R5 e R5.1. O R1 é quando está aparecendo o primeiro botão floral, uma pontinha preta, assim. O R4 é quando está aparecendo as primeiras pétalas amarelas, quando o botão ainda está fechado. O R5 é o ponto de colheita, quando as pétalas amarelas estão no ângulo de 90 graus. E o R5.1 é quando ele está todo aberto, como o que tem aqui no vaso. Era o que nós estávamos querendo para a nossa escola. Que os nossos alunos, que a nossa equipe, realmente colocasse a mão na terra, para conseguir valorizar o trabalho das famílias, da escola, dos pais de alunos na comunidade rural. Saindo da horta, na sala de aula, os alunos fazem arte. Sozinhos, com as próprias emoções, eles vão combinando cores e traços. O projeto Flores para Todos parece ser um ponto de luz e esperança em meio a uma vida cheia de desafios. Quem ganha com isso? A comunidade ganha com isso, a escola ganha com isso, a educação ganha com isso, o país ganha com isso.